Muita gente não sabe que se pode fazer uma bela caminhada até o alto do Morro da Urca. Tudo começa na Praça General Tiburço, no fim da Avenida Paster, de onde partem os bondinhos. Essa é a Praia Vermelha, que fica depois da praça. A pista Claudio Coutinho segue o costão que se vê ao fundo. A primeira parte do caminho é pela pista Claudio Coutinho, plane pavimentada e com vista para o mar. Aqui vemos o traçado do caminho no trecho em que ele acompanha a pista Claudio Coutinho. Nesse dia, a pista estava muito movimentada, assim como a praia, por ser um sábado de fevereiro. Aqui começa a segunda parte do caminho, onde saímos da pista e seguimos pela trilha Morro Acima. Essa é a segunda parte, que vai até o divisor de águas do Morro, de onde se vê a enseada de Botafogo. É o trecho mais íngreme, com escadas de troncos para facilitar a subida. A maioria das pessoas faz algumas paradas, para descansar e recuperar o fôlego. A trilha é bem arborizada e se escutam cantos de pássaros. Agora chegamos ao divisor de águas, onde a trilha faz uma curva de 90 graus para a esquerda. Se virarmos à direita nesse ponto, pegaremos o caminho para o paredão do Pão de Açúcar, onde se pode iniciar uma escalada. O trecho final vai dessa encruzilhada até o alto do Morro da Urca. O caminho agora é menos escarpado, a não ser em alguns trechos curtos. Já perto do final, existe uma torre de ferro abandonada no caminho. Apesar de todas as placas com avisos para não alimentar os animais, ninguém resiste aos micos pidões. Chegamos ao alto, bem debaixo da estação, de onde saem os bondinhos para o Pão de Açúcar. E aí O que é isso? 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 O que é isso?